Beleza, galera? Vamos lá. Vamos calcular a área rachurada. A área rachurada é essa área todinha aqui, em amarelo aqui, laranja, né? O que nós temos aqui? Nós temos aqui duas circunferências concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro, tem uma circunferência maior e uma circunferência menor. Vamos pegar aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? Vamos passar aqui essa circunferência maior e essa circunferência aqui menor. Tem um raio aqui. Vamos chamar de circunferência menor Rzinho. E a circunferência... O raio da circunferência menor de Rzinho e o raio da circunferência maior de Rzão. É para calcular a área rachurada, ou seja, essa área aqui em laranja. Também nós podemos chamar essa área rachurada de área da coroa circular, ó. Área da coroa circular. Vamos mudar aqui, assim, ó. Área da coroa circular. E repare que a área rachurada ou a área da coroa circular é o quê? Ela é a área da maior circunferência, que tem Rzão com o raio, menos a menor circunferência. Se a gente pegar a área da maior circunferência e tirar a área da menor circunferência, vai sobrar o quê? Somente essa área aqui rachurada, que nós chamamos de área da coroa circular. Então, a área da coroa circular, que é essa área laranja, é a área da circunferência maior. Como é que a gente calcula a área de uma circunferência? πr², ou seja, Rzão ao quadrado vezes π, né? Menos a área da circunferência menor, que é Rzão ao quadrado vezes π. Então, a área rachurada, a área da coroa circular, é a área da circunferência maior. Tem Rzão de raio, que é como é que calcula a área de uma circunferência? πr², ou seja, πr², menos a área da circunferência menor, né? Que nós chamamos de R o raio, que é R² vezes π. Então, vamos aqui. O que nós podemos fazer aqui? Vamos trabalhar primeiro aqui. O π aparece em ambos aqui. Nós podemos colocar o π em evidência. Olha como é que vai ficar aqui. Rzão ao quadrado menos Rzão ao quadrado, né? Colocamos aqui o π em evidências. Repasse, se eu multiplicar aqui, π vezes R², voltar para cá, menos π vezes Rzão ao quadrado, voltar para cá. Então, eu só botei em evidência. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora trabalhar aqui. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos utilizar teoremas de Pitágoras. Podemos aqui usar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Eu vou colocar aqui embaixo, senão não vai dar espaço aqui. Pitágoras. Nós vamos utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar Rzão ao quadrado. Acabalha esse triângulo aqui. Vou colocar o triângulo aqui, A, B, C. Vamos trabalhar esse triângulo aqui, ABC. E ao quadrado, trabalhando para o teorema de Pitágoras. É igual a Rzão ao quadrado menos 9 ao quadrado. Então, como é que vai ficar aqui? R ao quadrado. Vou jogar para cá. Mais Rzão ao quadrado. Mais Rzão ao quadrado. Vai ficar menos Rzão ao quadrado. Aqui é mais, desculpa, pessoal. Aqui é mais. Sinal de mais aqui. Menos Rzão. É igual a 9 ao quadrado, 81. Então, aqui, Rzão ao quadrado menos Rzão ao quadrado é igual a 81. Então, como é que nós vamos fazer aqui? AC é igual a π. Quanto é que é? Rzão ao quadrado menos Rzão ao quadrado é igual a 81. Então, a C é igual a 81π unidade diária. Então, essa é a nossa resposta correta aqui. Então, essa área rasturada é 81 vezes π unidade diária. Beleza, galera? Forte abraço. Fui. Rzão ao quadrado menos 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 Rzão ao